Então vamos ver como é que está a situação em todo o oeste e noroeste paulista aqui no nosso telão. Olha só, o estado de São Paulo, né? Aqui em destaque a gente vê toda a região oeste e também região noroeste do estado. E em laranja estão aí destacadas as cidades com casos de covid-19. Então vamos lá? São 289 casos já em 38 cidades da nossa região. E agora aqui no quadro a gente vai mostrar para você aí de casa as cidades com mais casos, né? O número maior de casos aqui da nossa região. São José do Rio Preto lidera esse ranking com 72 casos até agora. Arassatuba vem em seguida com 51 casos. Presidente Prudente tem 19 casos até agora. Jaci e Votuporanga seguem então com 13 casos até o momento.